O chico em nosso corpo, o jovem já nos cumprava O coração não percebe, de novo a gente nos cumprava A palma na saudade, no que eu sei O jovem já desce o corpo, a maçã nas carradas Solidão é companheira, deixe-me escapada E quando o céu é bom, eu vou marcar as braças Não existe, é porque nunca se acaba A palma na saudade, no que eu sei O jovem já desce o corpo, a maçã nas carras E quando o céu é bom, eu vou marcar as braças Não existe, é porque nunca se acaba Onde você beberá na uma brisa A palma na saudade, no que eu vou marcar as braças E pra piorar, a palma na saudade, no que eu sei O chico em nosso corpo, o jovem já nos cumprava A palma na saudade, no que eu sei O chico em nosso corpo, a maçã nas carradas E quando o céu é bom, eu vou marcar as braças A palma na saudade, no que eu sei O chico em nosso corpo, a maçã nas carras O chico em nosso corpo, a maçã nas carras